Fernando Pai, eu vou tocar pra você porque ontem o governador teve aqui em Maringá e ele disse o seguinte, eu vou abrir aspas aqui pro governador, não tenho dúvida que o prefeito Ulisses, que está numa cidade tão importante como Maringá e pela gestão que vem fazendo, é um grande nome não só pra serviço, mas também pra outros cargos importantes do estado, como o senado e até mesmo pra um futuro candidato a governador do estado. Mas isso tem que ser construído com grupo, obviamente é um momento adequado lá na frente, depois que passarmos a pandemia e entregarmos tudo aquilo que foi compromissado, fecha aspas pro governador Ratinho Júnior. A gente tem falado dessa vaga no Senado há dias, vão brigar muito por essa vaga aí, não vão não, Fernando Pai, ou por uma possível vaga de vice do governador Ratinho Júnior? Olha, eu acredito que a vice não vai ter tanta briga, não, sabe? Até mesmo, eu fiz uma matéria na segunda-feira falando que o vice da Arcipiana voltou ao jogo que agora, se você acompanha a agência estadual de notícias, ele sempre está ao lado do governador aparecendo coisa que ele não fazia antes. Mas também existe uma coisa muito importante que nós temos que pensar, o governador Ratinho, a gente sabe que ele está montando uma super aliança, então incluindo partidos assim que a gente pode achar meio distantes, como o PTB, por exemplo, como o Avante, vai ser uma briga entre o PSD, que aqui no Paraná é direita, e a esquerda. A esquerda está dizimada, o governador, o ex-governador Roberto Requião, está querendo ir embora do MDB, porque aqueles MDBistas que foram esnobados por ele, que ele sempre deixava de lado, que fazia pouco caso. Então, voltando com o Sérgio Souza, é o caso do ex-governador Orlando Pessuti, que esse final de semana estava aí na região de Ivaiporã inaugurando uma via marginal em vista leve. Então, está todo mundo se organizando. Por exemplo, a minha tese é que o Ratinho vai montar uma grande frente, vai ter o maior tempo de televisão e não vai ter para ninguém.